Olá pessoal, bom dia a todos. Hoje é 9 de dezembro, sexta-feira. A gente começa o dia com petróleo, trabalhando numa boa alta. O Brent vem subindo aí quase 1%. Vamos começar as análises gráficas com ele dessa pré-abertura. Formação dele, essa alta forte, correção de 3, 4 dias, já começa a empinar para cima, com grande chance de ser uma bandeira de alta. Normalmente essas bandeiras têm projeções bem amplas, né? A altura do mastro normalmente que a gente chama. Então a gente pode imaginar aí mais um rari do petróleo tentando buscar a casa dos 60 dólares. Como sinal de stop ou realização de lucro seria a perda dos 52 dólares, o barril, o indicativo de realização, ok? Então por enquanto figura bem positiva para o Brent. Vamos passar agora para os mercados internacionais. Começando aqui com o S&P. O S&P que vem em uma figura também de pivô de alta. As projeções dessa figura podem levar até a proximidade dos 2.292,300. Como sinal de realização ficaria agora a perda do 2.234. Indo agora para a zona asiática. Vamos ver aqui o Nikkei como é que fechou. Nikkei também fazendo a figura de topos e fundos ascendentes. Ele havia feito já uma grande bandeira de alta com projeção perto dos 20 mil pontos e parece que está arrumando exatamente para esse patamar. Vai subindo com gaps de alta, mostrando ainda bom fluxo. O sinal de realização ficaria abaixo só dos 18.600 pontos. Então por enquanto o viés de alta arruma os 20 mil pelo visto no Nikkei. Indo para a região agora da Europa. Vamos ver como ficou Londres. Londres também fez um pivô de alta, rompeu resistência no 6876, consolidou mais do que nunca que ele suportasse em 6650. E tem tudo para estar buscando o topo em 7140 pontos e até rompendo essa região. Fechando a região europeia, vamos dar uma olhada no DAX da Alemanha, que rompeu aquela região de resistência muito forte que tinha no 10850. Já vem partindo aí para os objetivos, de forma bem rápida. Já cumprindo aí o primeiro objetivo, 11.240 pontos. Já está bem próximo a isso. Caso continue em alta, vai buscar segunda de fibra, na casa do 11.800. Deve dar uma paradinha aqui nessa região. O IFR sobre comprado começa a sugerir alguma realização, mas alta com volume crescente, favorece a continuidade do movimento. Então figuras muito positivas aí para os mercados internacionais, todos trabalhando com muita euforia. Aqui dentro, o Ibov. Aqui dentro, o Ibovespa, uma figura ontem de realização, deve estar anulando em breve, só volta a ter sinal de alta rompendo 6177, projetando aí teste e até rompimento 65200. Então se a gente for acompanhar o movimento lá de fora, a qualquer hora a gente deve ter um rally de alta. Só não pode perder o 58200, onde marcou um fundo duplo, se perdido, seria um sinal muito ruim de bolsa baixista. Petro e Vale, que tem vivido aí momentos distintos. Petrobras acompanhando mais a bolsa, sem dúvida nenhuma. A Petrobras marcou uma resistência em 18,30, acima disso vai projetar, perdão, 16,40 a resistência da Petro, se romper, vai projetar 18,30, 18,50. Um bom suporte para ela, que não deve ser perdida, é 14,50. Para a Vale, a Vale 5, que vem topos e fundos ascendentes, ontem fez uma figura de realização e a FR já vinha com divergência de baixa. Normalmente são 2 ou 3 dias de queda para esse tipo de figura. Provavelmente a Vale vem na casa dos 25 ou, na pior das hipóteses, fechar um gap em 23 e 25. Mas acredito que ela pare realmente aqui na casa dos 24,5, já gerando novas oportunidades de compra. Ou mesmo se romper o topo de ontem, volta até sinal de alta, 28 e 21, projetando 31, 32 em expansões de Fibonacci. Quem vem com um sinal de baixa um pouco mais claro é o dólar. A gente vê o dólar futuro e o comercial trabalhando em topos e fundos descendentes. A gente tem o dólar aqui com outro código. Esse é o dólar que fez topo duplo na casa dos 3,500 e agora vem testando região de suporte. Se perdeu 3,70 no dólar comercial, provavelmente vamos ter um teste do 3,32 ou mesmo 3,26. Isso aí deve se refletir no mercado futuro também. Qualquer quedinha abaixo do 3,400 vai gerar no futuro mais um ponto de realização. Com isso a gente encerra a pré-abertura. Desejamos a todos um bom dia, bons negócios. Para mais dicas ao vivo, acesse o fórum. Tchau, tchau.